Chegar aos 50 foi natural pra mim, não percebi. Acho que o que aconteceu é que a cabeça não envelheceu ainda. O que tem de diferente é limitações, ainda não vi nenhuma, do que eu fazia, do que eu faço hoje. Então, por enquanto, nada. Eu durmo cedo, durmo até 9, 10 horas, quando não estou jogando pouco. E acordo sempre 5, no máximo 5 meses. Aí começa o meu alimentar, depois atividade física, uma hora, uma hora e meia. Atividade física, depois a alimentação do meu, depois eu venho de trabalho. 7 horas daqui, trabalho, e em seguida vou pra casa, então é mais uma atividade pesada que é brincar também. Eu pratico atividade física já há muito tempo, sempre gostei. Sempre gostei de escalar, dar papel, jogo prático, jiu-jitsu. E depois que eu descobri o crossfit, eu tenho tomado a maior parte do meu tempo nessa atividade. Porque ele é bem completo e ele se mostrou uma atividade que você não precisa de mais nada pra complementar. Ele te deixa preparado pra qualquer coisa. É, eu não vejo assim muito o corpo, porque não mudou muito também, entendeu? Mas, se for comparar, eu não percebo a diferença não. Mas acho que tá tudo ok, né? É 11% de gordura corporal, né? Então, eu procuro me alimentar bem, a única fugida que eu dou são meus drinks, né? O meu charuto, mas a alimentação, eu evito comer lixo, né? Com ciência universal, né? Aqui eu não gosto de competir porque, veja bem, aqui não tem a modalidade, que é a Master, né? Que é pra pessoa da unidade. Então, eu competir fora dessa categoria seria complicado. Mas existe uma modalidade, uma competição chamada Crossfit Open, que é todo ano tem essa competição e é aberta pra todos os atletas do mundo, né? E isso, eu já sempre faço essa competição, todo ano, e já tive uma classificação muito boa, porque eu fiquei em segundo lugar no Brasil e em sétimo na América Latina. Esse ano eu vou competir de novo, aí vou ver, né? Se eu consigo melhorar essa marca, né? Tenho a esperança de melhorar. A gente se culpa quando não treina, né? Fica poético, porque sente falta mesmo, culpa, é engraçado. Você, depois que começa a ter esse treinamento intenso, se você não fizer nada, você fica sentindo falta. Quem não faz nada, aí faz um treino pesado e fica um pouco cansado de cortar outro dia, com dor, né? E é o contrário com quem já está acostumado a ver, né? Se você não fizer no dia seguinte, você está mole, aí você treina e pronto, já fica normal. E a tecnologia e a informação, né? Hoje está levando a população em geral, tanto jovem, estão fumando menos, estão bebendo menos, bebendo mais tranquilo, né? E a pessoa que chegou aos 50, principalmente, tem acesso à informação que sabe o que deve fazer para ter uma longevidade melhor. Pelo menos qualidade de vida, né? Segunda metade da vida lá, né? Eu acho que o pessoal agora está se cuidando bastante. Se cuidando bastante. Fazer, eu considero que eu acho isso um lazer. Então, eu tenho os lazeres visuais e tenho, em família, né? Que a gente sai sempre passear, alguma viagem e tal. Mas, para mim, a viação comum seria toda a pouca, toda semana. Eu gosto de atirar com um pouco. Gosto de atirar, atirar com um tipo prático, né? Estou tentando retornar ao jiu-jitsu, que eu fiz isso muito tempo, né? Agora. E são essas as atividades. Os planos de vida é continuado. O jeito que eu estou até me der, né? Inserir os netos na mesma coisa, né? Estou na expectativa que minha netinha cresça mais para estar andando de moto comigo, para ir atirar comigo, entendeu? Então, isso aí é... Estou já esperando essa oportunidade.